o sinal morando em você, e você vê as condições do tempo e as pessoas se afogando no pecado, a maneira como são, isso o levará ao desespero, eu creio que assim sucederá. Agora, a palavra nos diz claramente em Gálatas 5, verso 6, que a fé obra pela caridade. Então, quanto maior for nosso amor pela palavra, mais confiaremos nela. Quanto maior for nosso amor por Jesus Cristo, mais confiaremos nele. Veja, e a única maneira de você ter fé é tendo primeiro o amor, sim? Porque a verdade é que fé é um incentivo do amor, a fé é ativada pelo amor, sim? E se você não tem amor, não pode ter fé. Como pode você ter fé em sua esposa se não a ama? E isso é apenas no sentido de amor filho. Agora, que tal com o amor ágape, o amor de Deus? Como pode então ser se você não ama a Deus? Sim, se você diz que ama a sua esposa e nunca lhe diz nada, se nunca se assentam juntos e você não a acaricia, nem se expressa a ela, e não a beija e não a toma em seus braços, nem lhe diz que é a melhor cozinheira em todo o país, e tantas coisas mais que poderia dizer-lhe, quão bela ela é, quanto lhe ama, etc. Se você não faz essas coisas, ela nunca saberá. Veja que conselho aos maridos, que conselho às esposas, como melhorar seu casamento, como melhorar sua relação pessoal. Veja, portanto, se em verdade a ama, você o manifestará. E é igual com Deus. Se lhe amamos, o expressamos, nos assentaremos e lhe adoraremos e lhe renderemos culto. Então, nesta hora, se você de fato ama a Deus, vamos render juntos esse culto. Eu estou aqui no tabernáculo, trabalhando por você, trabalhando por todo aquele que nessa hora quer expressar o seu amor por Deus. Aí onde você está, você pode orar comigo, você pode levantar suas mãos, você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, porque Ele vê você. Aonde você está nessa hora? Ele está te vendo. E eu estou te convidando. Enquanto o mundo lá fora está caindo em pedaços, pessoas estão desesperadas, andando pelas ruas, com máscaras, com receio de conversar umas com as outras, com receio de pegar na mão, o que é isso? Pânico? Desespero? Eu estou te convidando para adorarmos juntos ao Senhor, porque se o amamos, nós iremos expressar. Quando Israel estava se aprontando para aquela saída, lá no Egito, era uma noite fatídica, o anjo da morte, com suas asas negras, estava baixando sobre as casas, mas, enquanto lá fora se ouvia os gritos da morte, dentro de casa, a família estava comendo o cordeiro pascual. Numa mão, um pão sem fermento, em outra mão, um pedaço do cordeiro, e misturado com ervas amargas, com os sapatos dos pés, vestidos com o cajado na mão. Mas havia uma atitude muito importante. Disse o profeta, eles estavam suando, porque estavam debaixo de um temor e tremor. Eles queriam estar certos de Deus. Nessa hora, esteja certo de Deus. Esteja certo que se nessa noite for o arrebatamento, o seu coração está cheio de azeite. Esteja certo de que você ama a Deus. Porque eu tenho visto por esses dias que muitas pessoas não estão dando importância para os cultos. Enquanto os pregadores ao redor do país estão pregando, muitos estão numa mesa conversando, comendo, trabalhando, e dizem, oh, eu estou preparado. No fundo, no fundo, nem sabe o que é estar preparado. O amor para com que você cultue a Deus nesta hora. Você deixe tudo de lado. Você teve o dia inteiro para fazer o seu trabalho. Teve o dia inteiro para conversar. Mas agora, separe esse tempo. Veja, quando Raabe abriu sua porta, ela deu atenção aos mensageiros. Ela deu crédito à mensagem. Foi feito um culto de fita, diz o Mombrana. Era um culto de fita. através de meios de comunicação. Mas quando chegou a hora de que a cidade viria abaixo, Deus honrou a fé daquela mulher que reservou a sua casa para Deus. Deus fez uma operação cirúrgica. Destruiu Jericó, mas a casa que era reservada para Deus não sucumbiu. Faça de sua casa uma casa separada para Deus. enquanto toda a vizinhança desmorona a sua casa estará de pé. Porque você primeiro honrou a palavra. Então, Deus vai te honrar. Deus te abençoe. É o meu desejo nesta hora. Eu quero convidá-lo aí onde você está a colocar-se de pé. Vamos fazer uma oração juntos agora para nós adorarmos a Deus ao redor da palavra. Eu quero falar nesta noite sobre Hebreus capítulo 1 versículo 1 de que havendo Deus antigamente falado aos pais através dos profetas através de muitas maneiras redemoinhos arco-íris e tantas coisas a nós aqui no tempo do fim falou-nos através do seu filho Jesus Cristo o Espírito Santo que desceu do céu vestido de uma nuvem veja e ele apareceu agora em seu corpo físico em sua volta física através da sua igreja porque ele havia dito o mundo não me verá mais mas vós me vereis quem? Os crentes ele estaria agora envolvido atrás de pele humana como foi em sua primeira vinda veja o Espírito de Deus o mesmo Espírito que andou dentro de Jesus está aqui conosco o corpo físico literal aquele corpo que andou pela Palestina está agora na sétima dimensão com as suas vestes ensanguentadas mas o Espírito Santo que morou naquele corpo está aqui agora dentro de mim e dentro de você dentro do seu corpo que é a igreja andou pela terra através do seu profeta e hoje o mesmo Espírito o mesmo poder da ressurreição que entrou no corpo físico de Jesus depois em Pentecostes esse poder da ressurreição entrou para dentro da igreja e eles eram agora o corpo literal o corpo físico de Jesus Cristo porque quando Saulo está indo em caminho para Damasco veja essa luz que temos hoje fotografada sobre a cabeça do profeta encontrou Saulo no meio do caminho e dessa luz saiu uma voz Saulo, Saulo por que me persegues? veja ali está toda a coisa Saulo sendo um judeu veja conhecendo o Deus que visitou Moisés conhecendo o Deus de Gênesis perguntou quem és tu Senhor? e da luz veio uma voz que disse eu sou Jesus a quem tu persegues? ora quem que Paulo perseguia? Paulo perseguia o corpo físico e literal de Jesus Cristo que era a sua igreja porque ele disse eu vou e eu volto e ele estava agora continuando a sua obra veja através da igreja para dizer mostrar que ele não estava morto ele estava sim ressuscitado através do seu corpo que era a igreja como podia ser uma luz e ser um homem? é que aquele Espírito Santo estava agora dentro da sua igreja para mostrar que Jesus estava ressuscitado quando o Espírito Santo caiu em Pentecostes foi para provar que eles estavam livres de todo o sistema organizado toda a liderança humana e eram agora liderados pela cabeça o Espírito Santo a mesma coisa agora Deus tem nos levantado das sepulturas religiosas e hoje somos liderados pela cabeça que é Cristo a palavra vamos orar nesse momento Senhor nosso Deus queremos começar esse trabalho nessa noite em nome de Jesus nos juntamos ao redor da tua palavra de acordo com a profecia que onde estivesse o corpo ali se juntariam as águias então que o Espírito de Deus possa vivificar nossas almas pelo poder da palavra porque a palavra já está ungida mas que essa palavra venha vivificar nossos corações para a promessa desta hora e onde houver um homem de Deus um homem que está pregando a palavra não sei aonde que há agora talvez Passo Fundo Criciúma Belo Horizonte Campo Grande São Paulo aonde for pai onde há um homem que está agora pregando a palavra esse homem seja ungido com o poder de Jesus Cristo o poder vivificador da ressurreição de Jesus posso inspirá-lo para pregar a verdade da palavra nós oramos em nome de Jesus Cristo amém